Música Técnicos do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro estão no TCM Goiás para apresentar o programa de auditoria nas escolas públicas desenvolvido pela Corte Carioca O sistema será implantado pelo Tribunal de Goiás com o objetivo de acompanhar de perto o desempenho das escolas dos municípios Participaram da apresentação conselheiros, procuradores, secretários, superintendentes e demais servidores do órgão A plataforma de auditoria vai analisar e verificar o funcionamento das escolas municipais em diversas frentes Dentre elas, estrutura, merenda escolar, quadras poliesportivas, climatização e segurança O principal objetivo do nosso programa é o controle social A gente busca realmente essa proximidade da população ao órgão Então assim, as equipes elas estão no dia a dia verificando tudo o que acontece na rede municipal de ensino lá do Rio de Janeiro A gente encontra não só os diretores, professores, manipuladores de alimento Mas manda também entrevistas aos pais, chama também os alunos Que a gente quer realmente a participação de toda a comunidade escolar É um programa que eles já tem 15 anos de experiência nele, já tem um sistema totalmente desenvolvido em relação a isso E que o tribunal, o nosso aqui, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Gás Está trazendo para a nossa utilização aqui dentro dos nossos municípios da nossa realidade É importante porque, além da atuação de conformidade, conforme a lei, a aplicação legal de portarias e regulamentos Que vinculam a Secretaria de Educação de cada município A aproximação do TCM dentro da sua função de controle externo com a sociedade Que é muito importante hoje e é o que está em voga mesmo Este ano nós vamos focar na educação Então, no ano que vem, saúde E assim, lá Então, nesse sentido De poder, o tribunal é efetivo Mas nós temos que dar ainda mais efetividade no nosso trabalho